A jovem norte-americana Samantha Lynn Simpson e o aposentado Júnior Simpson formam um casal bastante raro, pois a diferença de idade entre os dois é de 43 anos. Samantha conheceu Júnior quando tinha apenas 18 anos. Ele tinha 62 na época. Júnior foi apresentado a ela através de amigos em comum. Após meses de amizade e bastante conversa, a jovem percebeu que estava completamente apaixonada por ele. Samantha disse que o que mais lhe chamou atenção em Júnior foi seu jeito cabalheiro de ser. Ela já havia saído com diversos rapazes da sua idade, mas nunca tinha sido tratada tão bem quanto por ele. Júnior era educado, atencioso e respeitador. A jovem se sentia como uma verdadeira rainha ao lado dele. Outra coisa que lhe chamou atenção foi sua elegância. Júnior sempre estava bem apresentado e cheiroso. Eles assumiram o namoro e foi aí que a confusão na vida dos dois se instaurou. As famílias do casal foram contra esse relacionamento. Os pais de Samantha diziam a ela que seu namorado era muito velho, enquanto a família do Júnior desconfiava das verdadeiras intenções da moça. Os questionamentos foram tantos que Samantha resolveu se mudar. Ela alugou um apartamento em Berryville, Arkansas, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, Júnior foi morar com ela. Após alguns meses de aluguel, conseguiram comprar a casa própria. O casal então rapidamente ficou noivo e selou seu relacionamento, se casando em 8 de janeiro de 2018, depois de um ano de namoro. Após sair da casa de seus pais, Samantha percebeu que as famílias não seriam o único desafio do casal. A moça revelou em entrevista ao tabloide The Sun, que fica extremamente irritada com a curiosidade das pessoas quando os dois estão juntos. Sempre perguntam se ele é seu avô e o porquê eles se beijam na boca. Não é raro pessoas irem até o Júnior e dizer que o que ele está fazendo é errado, que ele deveria procurar alguém da idade dele. Isso acontece, segundo a moça, porque muitas pessoas pensam que ela é uma adolescente. Samantha disse que é muito exaustivo ter que ouvir as mesmas coisas sempre que saem. Tudo que ela queria era que as pessoas apenas os vissem como um casal comum e que pudessem passar despercebidos em um passeio no parque. Mas hoje, há quatro anos casados, percebeu que não ocorrerá tão cedo. Desde o início do casamento, Samantha está tentando engravidar. Júnior já tem um filho de outro relacionamento, mas queria ter mais um com a jovem. Eles acreditam que com a vinda de um filho, talvez as pessoas possam olhar para esse relacionamento de uma forma mais respeitosa. Júnior já tem um filho de outro relacionamento, mas queria ter mais um filho de outro relacionamento.